RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Digamos que nós queremos saber a relação entre as horas de estudo de uma pessoa e a sua pontuação em um teste. E essa pontuação vai de zero até 6. E o que vamos fazer é uma observação das pessoas que estudaram, ou seja, vamos observar a quantidade de horas que eles estudaram e sua pontuação. Por exemplo, uma pessoa que estudou uma hora teve uma pontuação de 1 no teste. E o que vamos fazer com isso é ajeitar essa linha de regressão, ou seja, essa é a linha de regressão real para esses quatro pontos. E aqui está a equação dela. E existem algumas coisas que você precisa ter em mente quando faz esse tipo de análise. Você geralmente faz isso com muito mais do que esses quatro pontos. Mas a razão pela qual eu mantive eles é porque eu quero calcular o quão bom está essa linha de regressão quando fazemos à mão. Isso porque, geralmente, você não traça isso na mão. Você tem computadores que podem fazer isso. Agora, a maneira que vamos medir. O quão bom é o ajuste dessa reta de regressão aos dados tem vários nomes. Um nome é o desvio padrão de resíduos, e outro nome é raiz do quadrado médio do erro, ou rqme. Às vezes, também é chamado de erro quadrático médio. Então, o que vamos fazer é calcular o resíduo para cada um desses pontos. E aí, vamos pegar a soma de cada um desses resíduos, ou seja, o somatório dos resíduos, e elevar ao quadrado. E dividimos isso por . E, em estatística mais avançada, você consegue ver o porquê dividimos por . Mas, basicamente, o que estamos tentando fazer aqui é estimar um parâmetro verdadeiro, o melhor possível, em . E aí, para calcular a raiz do quadrado médio do erro, nós devemos tirar a raiz quadrada disso. E, claro, você pode até ver uma semelhança entre isso e como calculamos a amostra de desvio padrão no início das nossas aulas de estatística. E eu sugiro que você pense um pouco a respeito disso. Vamos ver, de fato, o que acontece. E, para isso, eu vou colocar uma tabela aqui com o valor de x, o valor de y, o valor na nossa função e, também, o residual ao quadrado. Ou seja, o nosso y real menos o nosso y estimado para o valor de x². Então, isso ao quadrado. E, depois, vamos somar todos esses valores e dividir por e tirar a raiz quadrada. E vamos começar por esse ponto aqui, que é o ponto . E vamos substituir na nossa função 2,5 vezes 1 menos 2, que é igual a 2,5 menos 2, que é igual a 0,5. E o nosso residual vai ser igual a y, que é 1, menos 0,5², que vai ser igual a 1 menos 0,5. E elevando ao quadrado, vai ser igual a 0,25. E, agora, fazendo para esse ponto, que é o ponto , nós vamos ficar com 2,5 vezes 2 menos 2, e aí vai ser igual a 3. E, aqui, vamos ficar com 2 menos 3 ao quadrado, que vai ser igual a 1. Agora, para esse ponto, que é o ponto , vamos ficar com 2,5 vezes 2 menos 2, que também é igual a 3. E, aqui, vamos ficar com 3 menos 3 ao quadrado, que é igual a 0. E, por fim, 3, 6, vamos ficar com 2,5 vezes 3 menos 2. E aí, 2,5 vezes 3 é igual a 7,5 menos 2 é igual a 5,5. E, aqui, vamos ficar com 6 menos 5,5², que é igual a 0,25. E o próximo passo é fazer o somatório desses valores. E, aí, se somarmos tudo isso, vai ser igual a 1,5. Observe que nós não precisamos elevar ao quadrado de novo, porque já fizemos isso aqui. E, ainda, temos que dividir tudo isso por n menos 2. Ou seja, nós temos 1, 2, 3 e 4 dados. E, se subtrairmos 2, vamos ficar com 2. Então, dividimos esse 1,5 por 2. Mas, claro, ainda temos que tirar a raiz quadrada disso tudo, que é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada desse valor. E, se você utilizar uma calculadora, você vai ver que isso é aproximadamente 0,87. Ou seja, esse aqui é um bom ajuste para essa reta de regressão. E, quanto mais longe for do zero, pior vai ser o seu ajuste. E quais seriam as unidades para a raiz do desvio quadrático médio? Seriam em termos de quaisquer que sejam as suas unidades para o eixo y. Nesse caso, seria a pontuação do teste. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!